O que é o Jiu Jitsu? O irmãozinho, pra gente estar fazendo hoje Um trabalho de esgrima É um movimento que a gente tem dificuldade De fazer no começo Mas depois, na hora que a gente aprende A gente vai melhorando Então vocês comecem fazendo bem devagarzinho Vai pegando o movimento E conforme for passando os tempos A gente vai melhorando E fazendo mais rápido É muito importante a gente saber Utilizar A esgrima no Jiu Jitsu Então eu vou estar de frente aqui com o Luan O que acontece na luta? Muitas vezes a luta começa em pé A gente está lutando de frente do meu adversário Ele vem e me abraça A gente fala cinturada Me cintura aqui Se eu ficar parado O cara vai me derrubar Então eu estou aqui, eu vou cinturar ele Vem aqui, fica normal Cinturei Aqui eu faço uma pegada Pega no meu punho aqui, no meu braço Na hora que eu pego, eu trago ele pra mim aqui E vou caminhando pra frente Aqui eu derrubo ele fácil Então o que ele tem que fazer? Ele tem que aprender Vocês tem que aprender a fazer a esgrima aí Então o Luan vai vir Está aqui Ele me abraçou Pode abraçar com vontade Aí A minha mão que está aqui, por fora Vou escolher um lado e entrei o outro Entrei ao outro Agora aqui, eu vou Virar Então eu vou botar nas costas Tá bom? Essa é a esgrima Agora a gente vai fazer o exercício Fazendo sem parar Tá bom? Então eu entrei uma mão Eu troquei e trocou Vai fazer esse movimento aqui Pode marcar Tempo, tipo, dois minutos Tá, cansou? Respira um pouquinho Respira pelo nariz Solta pela boca Deu pra entender aí? Tá? Então eu vou entrar uma mão embaixo Da quicilha dele Ele vai entrar do outro lado Estica no braço Do lado que ele esticou Aí eu vou fazer a esgrima Ele vai fazer do outro lado Então vai fazendo junto, ó Os dois vai fazendo junto Ultimamente vai fazer Movimentando, ó Ele vai vir pra frente Fazendo Aí eu vou pra frente Retro, ó Tá? Faz andando depois Então ele vem pra frente ele Eu vou indo Tá? Agora eu venho pra frente Ele vai indo pra trás Beleza? Deu pra entender, pessoal? Então, pratiquem bastante O movimento de esgrima Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima aula Gostos Tchau 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 Tchau